Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como resolver esta integral aqui. Se este vídeo lhe for útil, curta. Se você gostar deste canal, se inscreva. Se tiver alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Agora vamos lá. A integral de x vezes raiz quadrada de x mais 3. É necessário fazer uma mudança de variável. Então vou dizer que u vai ser igual a x mais 3. Vou isolar o x aqui. Então vou dizer que x é igual a u menos 3, que joga 3 para o outro lado e vai negativo. Isso por quê? Porque eu vou precisar substituir este u aqui também. Derivando u, eu vou ter que é igual a dx. Por quê? Derivada de x é 1, derivada de 3 é 0. Portanto, du é igual a dx. Agora vou substituir na integral. Substituindo, vou ter isto aqui. Raiz quadrada de qualquer coisa é esta coisa elevada a 1,5. Portanto, u elevada a 1. Agora vou distribuir este u aqui. Então vou ter u na 3,5 menos 3 vezes u a 1,5. Por que 3,5? Quando a base é igual, somos expoentes. O expoente aqui é 1. Então vai ficar 1 mais 1,5. Então, 3,5. Prosseguindo, vou distribuir o du. Então vou ter duas integrais. A integral de u elevado a 3,5 vezes du, menos a integral de 3 vezes 1,5 vezes du. Vou passar o 3 para frente, porque como constante ele vai multiplicar tudo o que tem aqui. Agora que eu tenho esta configuração, eu posso aplicar a propriedade de integração imediata. Então vou ter u elevado a 3,5 mais 1, sobre 3,5 mais 1. Menos 3 vezes u elevado a 1,5 mais 1, sobre 1,5 mais 1, mais a constante. Isso vai ser igual a u a 5,5 sobre 5,5. Menos 3 vezes u a 3,5 sobre 3,5, mais a constante. Pela propriedade de divisão entre fração, quando eu estou dividindo algo por uma fração, ela passa para cima invertida multiplicando. Então vou ter o quê? 2,5 vezes raiz quadrada de u a 5, menos 3 vezes 2,3 de raiz quadrada de u ao cubo, mais a constante. u a 5 é o mesmo que u a 4 vezes u. Raiz quadrada de u a 4 é u elevado a 2, é u elevado ao quadrado. Então vai ficar 2,5 vezes u elevado ao quadrado, vezes raiz quadrada de u. Aqui é menos 3 vezes 2,3. Então, menos 3 vezes 2,3 é menos 3 vezes 2, dá 6. Divido por 3, 2, portanto, menos 2. Senão negativo aqui se mantém. u ao cubo é o mesmo que u ao quadrado vezes u. Portanto, a raiz quadrada de u ao quadrado é u. Então vai ficar menos 2 vezes u, vezes raiz quadrada de u, mais a constante. Agora eu posso retornar o valor de u. Então vou ter 2,5 vezes x mais 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de x mais 3, menos 2 vezes x mais 3, vezes raiz quadrada de x mais 3, mais a constante. Vocês percebem aqui que x mais 3 vezes raiz quadrada de x mais 3, ele está presente em ambos os termos, está presente aqui e aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou isolar ele. E vou multiplicar aqui para simplificar a resposta por 2,5 vezes x mais 3, menos 2. Porque se eu distribuir isso aqui para cá, eu vou retornar esse valor aqui que tem em cima. Prosseguindo, eu vou ter o quê? Vou pegar esses 2,5 e vou distribuir aqui para dentro. Então vou ter 2,5 vezes x mais 6,5 menos 2. Usando o MMC aqui, é 5. Então vai ficar 5, dividido por 5, 1, vezes 2x, 2x. 5, dividido por 5, 1, vezes 6, 6. 5, dividido por 1, 1, vezes menos 2, menos 10. Esta aqui é a resposta final.